E aí galera, beleza? Olha aí, Marcelo Brigadeiro aí, se entregando, disse que é um grande picareta, fanfarrão, que falava dos outros, mas ele não fica atrás. Quem quiser ver o vídeo completo, vou deixar o link aí abaixo, tá galera? Então, deixa o comentário de vocês, se inscreve no canal, tamo junto, bora pro vídeo, vamos ver o que é que ele diz nesse vídeo aí, porque ele fala em ganhar dinheiro, mas aí ó, é ostentação, não é? É brincadeira, o cara é fora do Brasil, vamos lá galera! Eu preciso admitir, eu sou um hipócrita, passei tanto tempo descendo o sarrafo nos vendedores de susto, e acabei, eu próprio, me transformando num vendedor de susto. Olha eu aqui, fazendo um videozinho, dentro de um resort na Itália, com marina particular, praia privativa, enquanto me preparo, junto com a minha família, pra ir almoçar em Mônaco. Sabe aquele, aquele típico ostentadorzinho de internet carrozeiro? Fotinho em resort na Itália, Reels, almoçando em Mônaco, pra depois empurrar um curso na rapaziada? Pois é, eu virei isso aí. Eu que tanto critiquei o Pablo Marçal por fazer tudo por dinheiro, semana passada lancei um infoproduto de marketing digital, só pra botar dinheiro no bolso. É galera, não tem muito o que falar, só vou pedir desculpas a vocês aí, porque eu acabei me curvando as práticas dos impostores da internet, só pra enriquecer. Será mesmo, meu compadre? É o que a gente vai discutir nesse vídeo, inclusive eu vou fazer algo nesse vídeo que eu nunca fiz na minha vida. Eu vou abrir aqui a contabilidade, vou falar de valores, vou contar pra vocês o quanto que esse lançamento da semana passada faturou até esse momento. Até esse momento, porque eu gravo esse vídeo agora, aí no Brasil são 6h30 da manhã, 11h30 da manhã aqui na Itália, e as inscrições do mecanismo digital, que é esse infoproduto de marketing digital, encerram hoje à meia-noite aí do Brasil. Então eu vou te passar o valor que faturou esse lançamento até agora, mas vai entrar mais alguma coisa até meia-noite, então esse valor não vai estar ali completamente fidedigno. Mas eu vou abrir valores pra vocês aqui, e vou comparar as minhas práticas com uma dos que eu chamo de vendedores de susto, pra você tirar as suas conclusões. E esse vídeo eu tô fazendo como uma satisfação a um seguidor meu aqui, um cara que é inscrito aqui no canal há muito tempo, que mandou uma mensagem, uma crítica pra mim no Instagram, e que eu achei muito pertinente. O cara escreveu o seguinte, Fala Brigadeiro, eu sou teu seguidor desde 2018, tô contigo há muito tempo, gosto muito de você, vou seguir te acompanhando, mas eu preciso te dizer que eu tô decepcionado. Você criticou tanto os vendedores de susto e lançou agora um produto de marketing digital. Esse cara mandou essa mensagem pra mim, acho que foi na terça passada, segunda passada, e eu só li ontem. E eu achei que merecia, de fato, uma resposta, uma satisfação. Bom, por que que eu comecei a fazer esse lançamento de infoprodutos aqui no canal? Vocês sabem que eu passei muito tempo identificando, estudando as estratégias e expondo os impostores da internet. Pessoal que empurra curso vagabundo, pessoal que empurra mentoria que não funciona, pessoal que usa de gatilhos mentais pra te ferrar, não sei o que, etc. E, meu irmão, fiquei martelando, 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 batendo neles todos. Isso gerou um nível de consciência nos meus inscritos muito bom, muito bacana, muito salutar, o que faz eles até terem algumas reticências, algumas dúvidas em relação aos produtos que eu lanço aqui. E eu acho isso bacana pra caramba, eu acho isso sensacional. Mas aí esse movimento também gerou uma outra questão que foi o seguinte, muitos inscritos meus, muitos seguidores começaram a mandar mensagem dizendo o seguinte, Brigadeiro, já entendi que não sei quem é pilantra, já entendi que fulaninho quer só empurrar algo que não funciona, já entendi que esse curso aqui é caô. Então, porra, me diz aí, por favor, um curso bom de investimentos. Ou me indica aí um curso bom de idiomas. Me fala aí de um cara que seja firmeza no marketing digital. E um dia, eu comecei, de fato, eu comecei a fazer uma lista pra indicar pra você. Eu cheguei até a fazer isso em alguns vídeos e em stories no Instagram. Eu cheguei a falar, ó galera, você que quer saber de fundos imobiliários, acompanhe esse, esse, esse. Você que quer saber de investimento, acompanhe esse, esse. E eu ainda faço isso de vez em quando. Nem deveria fazer, mas eu faço. E aí uma noite eu tava revendo essa lista, tomando meu vinhozinho com a minha esposa e revendo essa lista, que eu ia divulgar pra você, ia fazer um vídeo só divulgando. Eu lembro que o vídeo ia ser até o vendedores de susto versus vendedores de sonho. Ia ser uma porra dessa. E eu ia indicar pra vocês. E aí me veio na cabeça um sujeito aqui do YouTube. Eu até conversei com ele na época do desenrolo. E tem um canal aí com 700 mil, 700 mil inscritos, 800 mil, se eu não me engano. E é um cara correto. Só que anos atrás ele fez uma parceria pra divulgar uma corretora de criptomoeda. E à época a corretora de criptomoeda era legal, era bacana, não era golpe, tá? Esse cara divulgou essa corretora e depois a corretora mudou o formato do business dela, virou uma puta de uma pirâmide, quebrou, deu balão em geral, golpe em geral. E esse cara não tinha nada a ver com a história, porque ele divulgou enquanto era algo correto, antes deles mudarem o business plan deles lá e se transformar em golpe. E esse maluco até hoje, ele é cobrado por esse tipo de coisa. Todo vídeo dele tem uma porrada de comentário. É, mas e o golpe de não sei quem, da Atlas, de não sei o quê? Porra, e aí, meu irmão? E o meu dinheiro? Porra, até hoje, tudo que é podcast, ele até parou de ir em podcast. Tudo que é podcast que esse maluco ia, o chat era só isso. Me acendeu um alerta nesse dia, tomando o vídeo, eu falei, cara, e se eu indico essa galera que tá na minha listinha aqui e amanhã esse maluco resolve virar carrozeiro? Eu tô fudido, eu vou estar levando a minha audiência por um cara que vai virar pilantra e depois quem vai levar a culpa sou eu. E ao mesmo tempo, veio numa época que eu tava querendo aumentar, fomentar os projetos sociais que eu apoio, que eu toco, né? E aí veio a eureca, eu falei, já sei, eu vou começar a chamar experts que eu confio, vou entrar junto na operação, ou seja, viro sócio desses caras nos infoprodutos, que aí eu tenho gerência sobre a operação, não deixo que isso aí se torne, mude o formato e vire golpes, senão esses caras estão fodidos comigo judicialmente. Ofereço isso a um preço muito mais baixo do que o praticado pelos impostores na internet, já dou uma porrada neles, qualifico a minha audiência e ainda ganho dinheiro que eu posso colocar nos projetos sociais. Eu falei, cara, meu irmão, achei o caminho, é ouro. Vou dar-lhe a porrada nos vendedores de susto, vou qualificar a minha audiência, oportunizando pra eles coisas de qualidade por um preço muito mais barato, tirar eles da mão de caras duvidosas e colocar na mão de pessoas que eu confio e ainda vou ganhar dinheiro que eu posso colocar nesse projeto social. ouro, e aí comecei a fazer o lançamento, então a minha motivação foi essa. É lógico que eu gosto de ganhar dinheiro também, e é lógico que eu ganho dinheiro com isso também, tá? Mas é muito menos do que vocês imaginam e eu vou dizer o porquê ao longo desse vídeo também. Vou abrir aqui pra vocês, por exemplo, pra vocês já começarem a entender, o quanto que eu tô pagando nesse resort aqui. Por exemplo, se eu fosse um vendedor de susto, o que eu ia falar pra vocês? Vamos lá de novo, tô aqui na Itália, essa cidade aqui chama-se, Santo Stefano Almare, Del Mare, Almare, uma porra dessa, tá? Eu tô numa marina, hotel marina aqui, né? Que é a marina privada lá, a praia particular. Eu poderia dizer pra vocês que isso aqui tá me custando 2 mil euro a diária. Pô, um puta de um apartamento enorme aqui. Tranquilamente, eu tô indo almoçar em Mônaco, né? Eu podia estar ostentando, pô, pra alugar um carrão aqui, um Lamborghini, uma Ferrari, é barato. Meu irmão, eu ia fazer um videozinho, já me falaram que um videomaker aqui é papo de 50 euro a hora. O cara faz um trabalho irado com drone, o caralho. Acho que eu tava falando, um pessoal que foi no meu seminário aí. Então, pô, eu podia fazer uma puta de uma produção. Meu irmão, sabe quanto é que eu tô pagando nessa marina? Três diárias? Três, 750 euro pras três diárias. Hum, eu tô gastando papo de 80 euro por refeição aqui com a família, comendo bem pra caralho. Não tô ostentando é porra nenhuma. Peguei um Peugeozinho 2008, é um modelo, né? O modelo, o ano é 2024, mas ele é o Peugeot 2008, aluguei esse Peugeot aí, paguei em 18 dias de aluguel, paguei mil euro. Ou seja, eu não tô ostentando porque eu não quero vender um caô pra vocês, tá? O infoproduto, o mecanismo digital, que as inscrições encerram hoje, meia-noite, até o momento, ele faturou 1 milhão 512 ou 514, desculpa, mas é que tá nesse celular que tá gravando o negócio da QE-Fi pra eu abrir. 1 milhão 512 ou 1 milhão 514 reais e 514 mil reais e algumas coisas, centavos, sei lá. 1 milhão e 500 e pouco, tá? Até esse momento. Deve fechar ali com 1 milhão e 600, 1 milhão e 700, até hoje à noite. E por que que é um produto que era pra fazer facilmente, como que tem nesse produto, era pra fazer uns 10 milhões pro lançamento. Pelo menos, primeiro, qual que era o certo de eu fazer? Era eu pegar cada módulo desse produto. Primeiro que esse treinamento, ele tá muito completo dentro do marketing digital. É tudo que de fato funciona no marketing digital e você tem acesso direto ao professor via WhatsApp. Não é a equipe, você tem acesso ao professor. Tem vários experts, pica, um cara foda de tráfego pago, um cara foda de atendimento X1, um cara foda de dropshipping. É irado o treinamento e completo com tudo do marketing digital que você precisa pra ganhar dinheiro. Qual que era o certo de eu fazer, tá? Ah, e outra coisa, tá? Esse valor, 1 milhão e 500 e pouco, é só orgânico. Eu não faço tráfego pago nos meus produtos, tá? Por quê? Porque eu quero vender para a minha audiência somente. Eu não quero vender um produto de marketing digital completíssimo, que eu poderia cobrar aí 10, 15 mil reais, e eu tô cobrando, sei lá, tem pacote aí que é 40 reais por mês, menos, 39 reais por mês. Eu não quero vender isso para o público em geral. Eu quero esses valores só para a minha audiência, para qualificar a minha audiência, para oportunizar vocês de mudarem de vida de verdade. Se eu for botar dinheiro em tráfego pago, irmão, eu vou querer vender esse produto caro pra caralho. Aí o foco é outro, foco seria ganhar dinheiro. Mas eu não faço, nunca fiz tráfego pago. Inclusive, se vocês duvidarem, dentro do mecanismo digital tem um módulo lá onde você consegue espionar o que todo mundo está fazendo. Faz lá, espiona e vê se eu estou usando tráfego pago. Você vai ver que não. Mas, voltando aqui, qual que era o certo de eu fazer esse produto? Era eu fazer um produto só de dropshipping, vender por 9,97. Um outro produto só de print on demand, 9,97. Um outro produto só de tráfego pago, 9,97. Um outro produto só de lançamento ou venda no perpétuo, 9,97. Um outro produto de não sei o que, 9,97. Meu irmão, e ganhar muito dinheiro. Mas não é o meu objetivo primário aqui. Eu jogo aberto com vocês todo o produto que eu lanço. O primeiro produto, eu quase não ganho grana. É mais pra pagar a equipe, porque o que eu faço? Se eu vou lançar um produto de investimento... E aí, galera? Deixa os comentários de vocês, seu like, se inscreve no canal. E vou deixar o link aí abaixo pra quem quiser ver o vídeo completo e esse desenrolo aí, o que é que vocês acharam aí. Brigadeiro de estar ganhando muita grana com isso ou não? Deixe o comentário de vocês. Tamo junto, galera. Tchau.